Pessoal, uma boa notícia foi aprovada a MP do Ambiente de Negócios. É uma MP que tem um monte de coisa misturada no mesmo lugar com o objetivo de facilitar, desburocratizar empresas. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Essa notícia foi sugerida pelo Servidor Público Libertário. Obrigado a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal. Pois bem, foi aprovada ontem na Câmara e agora vai para o Senado, que precisa ser aprovado até no dia 9 de agosto. Se não for aprovada até 9 de agosto, caduca essa MP. Ela está valendo já, lembra? Medida provisória. Quando o presidente assina a medida, ela já começa a valer imediatamente. Aí a questão toda é que ela tem um prazo para ser aprovada na Câmara e no Senado. Se ela não for aprovada nesse prazo, ela perde a validade. Então, no momento, ela passou pela Câmara, falta agora passar no Senado. Até 9 de agosto, a gente já tem um mês ainda, tem chance de conseguir aprovar isso sim. Vamos dar uma olhada no que é isso daqui. O pessoal está dizendo que é uma coisa muito positiva, coisa e tal, porque vai facilitar, desburocratizar a abertura de empresas e coisa e tal. A parte que eu mais gostei dela foi essa parte aqui, disposições finais. Ficam revogados um monte de lei, um monte de decreto, um monte de coisas, um monte de lugar. Isso é lindo de ver. Realmente, o que a gente mais precisa é realmente acabar com lei. Acabar com lei é muito mais urgente do que fazer lei nova. Realmente, o Brasil já é um inferno de burocracia de lei. É absolutamente impossível alguém realmente conhecer toda a legislação, mesmo numa área pequena, é um inferno completo. E isso não é feito por acaso, não. Isso é feito de propósito, porque isso gera o poder para o burocrata de a gente perseguir. Como tem tanta legislação, tanta coisa, é tão intrincado o sistema, é praticamente impossível a pessoa fazer tudo certo. Pior, em algumas situações, existem leis que são subjetivas e até contraditórias entre si, de forma que não tem como você estar 100% de acordo com a lei. Não existe essa possibilidade. É logicamente impossível, porque a lei tem contornos, uma contradiz a outra. Então, acabou. Não tem como você estar de acordo. O que acontece na prática é que, na maior parte das vezes, os negócios vão simplesmente tocando para frente, segue em frente. A gente sabe que não está 100% de acordo com a lei, mas segue em frente. E por que o governo gosta disso? O governo gosta disso porque quando o burocrata do governo quiser te apertar, você estiver incomodando, você estiver gerando problema para ele, ele vai lá e sempre tem uma coisa para puxar de você. Pode cobrar aquele arregozinho tradicional, ou então pode realmente acabar com o seu negócio. É muito simples do governo fazer isso. E por que tem isso? Porque tem lei demais, meu amigo. O mesmo advogado, o mesmo especialista, é tanta lei em tanto lugar diferente. E aqui no Brasil você ainda tem as leis federais, estaduais e municipais na questão de negócio, de abertura de negócio, zoneamento urbano, não sei o que. Ela é uma confusão danada isso daí. Realmente é uma coisa assustadora. E esquece, você nunca vai estar 100% de acordo com a lei aqui no Brasil. Isso é de propósito. Pois bem, o que tem essa lei aqui? Vamos dar uma olhada nela. Ela mexe em um monte de coisa. Na verdade, ela tem um monte de penduricalho junto no mesmo lugar. Quiseram botar tudo numa MP só para facilitar a tramitação. Ou seja, só tem que aprovar aquele negócio todo. São uma série de medidas que, pelo que eu entendi da reportagem aqui, não tem resistência no Congresso. Então, isso passou na Câmara fácil, por acordo de líderes. Então, não teve nem votação. E deve ir para o Senado e também deve passar no Senado. Ou seja, o governo, para agilizar o processo, fez um negócio só, juntando aquelas matérias todas que não tem muito problema, não tem muita oposição. E, bom, vamos ver o que tem aqui. Tem muita coisa boa, é verdade. Muita simplificação na hora de abrir empresa e coisa e tal. Mas é uma coisa que eu ainda sinto falta aqui no Brasil, que você tem no resto do mundo todo, que é o privilégio da verdade real. Ou seja, você quer abrir uma loja? Você, meu amigo, compra um lugar, bota uma placa e pronto. Você já abriu a loja. Não tem esse negócio de ter que ter documento do governo antes para abrir a loja. Isso não existe. A verdade real mostra. Já tem uma loja ali, você já está vendendo, você já é um comerciante. Não precisa... Em vários lugares do mundo é assim. Tipicamente os países de língua inglesa, Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, você quer abrir uma loja? Você abre, pô. Ah, mas pode ter problema. Ah, mas o vizinho pode não gostar. Depois você discute isso com o vizinho. Aí o vizinho vai fazer alguma coisa lá, vai correr atrás disso. Mas dizer que você precisa antes entrar com um processo para criar CPF, CNPJ, fazer não sei o que lá, para depois abrir a loja. Não, isso não existe. Privilegência é verdade. A verdade é você já botou um negócio ali, já abriu a loja? Já abriu, já tem a loja. Enfim. Eles estão mudando um monte de coisa. O que eles estão colocando como coisas mais relevantes é a questão de você poder ter ações ordinárias com voto plural. Isso é um ponto que é interessante para quem está criando uma empresa nova. Não vale para as empresas que já existem. Então essa MP mexe com várias outras leis, inclusive com essa lei aqui, a 6404, que é a lei das SA, das Empresas de Sociedade Aberta, Sociedade Anônima. Basicamente o que é? Numa SA, hoje em dia, você tem tipicamente dois tipos de ações. As ordinárias, que realmente você se torna sócio da empresa, você compra aquela ação e você ganha o direito de votar naquela empresa, de votar lá no conselho da empresa. Embora, lógico, se você tiver uma ação sócia não vai ter praticamente importância nenhuma, mas você tem o direito de votar, você ganha um voto. Essas são as ações ordinárias. Além dessas, você tem as ações preferenciais. Ações preferenciais, na verdade, elas não têm direito a voto. Mas em caso de falência da empresa ou de apuração de resultados, elas têm preferência na hora de receber o dinheiro. Então, a ação preferencial, ela não tem direito a voto, mas ela recebe grana antes da ação ordinária. A ideia aqui é justamente que a ação preferencial é quase como um empréstimo que você faz a essa empresa. Como você está emprestando dinheiro para essa empresa, você tem preferência na hora de receber esse dinheiro na volta, no retorno, tanto na hora de pagar dividendos quanto na hora de uma eventual quebra da empresa, você recebe antes do pessoal da ação ordinária. A ação ordinária só recebe se realmente sobrar dinheiro no final. Então, a ideia aqui é a seguinte. Hoje, você pode ter múltiplas classes de ações preferenciais. O que muda nessas múltiplas classes de ações preferenciais é justamente a ordem. Você pode ter a ação preferencial de ordem 1, ordem 2. Quem vai receber primeiro é a de ordem 1, segunda é de ordem 2 e por aí vai. Você tem essa classificação. Quem recebe, quem é mais preferencial do que o outro no caso de receber dividendos e no caso de receber de volta o dinheiro. Então, esse é o sistema que você tem hoje. Mas as ordinárias, hoje você só tem a ordinária com direito a um voto. Não tem jeito. Você tem uma ação, tem um voto. O que eles criaram aqui é justamente a possibilidade de você inventar uma classe de ação ordinária que tem direito a mais de um voto. Então, por exemplo, se teria a ordinária do tipo A, que tem direito a 10 votos, e a ordinária do tipo B, que tem um direito a um voto só. Evidentemente, elas vão ter valores diferentes no mercado. Para que vai ser usado isso? Tipicamente, é usado para um grupo manter o controle da empresa. Então, ele vai manter aquelas ações ordinárias com peso maior e vai poder emitir outras ações ordinárias com peso menor no mercado sem correr o risco de perder o controle da empresa. Então, é uma liberdade para a SA se organizar. Isso em termos de contrato, não tem problema do ponto de vista libertário, porque se foi contratado, está tudo certo, não mexeu na regra do jogo no meio do caminho, está valendo tudo. Enfim, tem outras questões aqui sobre a questão de também de você não poder exigir. Tem um negócio terrível para abrir empresa no Brasil que você tem que fazer pesquisa prévia de local, empresas de risco médio, você tem que ter uma licença da prefeitura para abrir empresa naquele lugar para dizer que não vai atrapalhar, sendo que tem um monte de atividades que não tem como atrapalhar. Papelaria, sei lá, foi até um exemplo que eles usaram aqui, são atividades de risco médio que não tem como atrapalhar a população, então não precisariam dessa licença da prefeitura para serem abertas. Porque lembra, sempre que você exige alguma coisa da prefeitura, meu amigo, você vai lá na prefeitura pedir as coisas, o cara já te olha assim com o cara, aí você vai me dar um arregozinho ou não vai? Você tem que ir bem pobre na hora que você for fazer isso, viu? Para não dar a impressão que dá para te pegar em arrego. Vai pedir essas licenças na prefeitura de terno e gravata para você ver. Só sai de lá com arrego pago, meu amigo. É impressionante. É uma máquina de cobrar propina. Do ponto de vista libertário, não preciso nem dizer, é evidente que não teria licença para abrir negócio em lugar nenhum, você é livre para abrir negócio em qualquer lugar que você queira. Se a propriedade é sua, você abre o negócio para o que você quiser. Ah, mas eu vou abrir um lixão numa área residencial. Não, meu amigo, olha só, o que vai acontecer nesse caso é a externalidade negativa ou seus vizinhos podem te processar depois. Agora, exigir licença prévia para começar um negócio não pode. É totalmente contra a ética libertária. O que você pode é, se o seu vizinho tem um negócio que realmente te atrapalha, se você consegue provar que está sofrendo externalidade negativa, você pode cobrar essa indenização dele na justiça privada dentro da ética libertária. Então, isso aqui, para nós libertários, é tudo exagero demais, mas existe isso na prefeitura. é bom que tenha diminuído esse tipo de coisa. A parte que é ruim para a liberdade é a questão do CIRA. O CIRA é o Sistema Integrado de Recuperação de Ativos, que é um sistema que vai... Hoje você tem o SIS-BASCEN lá, o BASCENJUR, que permite você recuperar ativos que estejam na conta corrente. Você está devendo dinheiro para o governo, o governo vai lá na sua conta corrente e tira da sua conta corrente direto. E o CIRA é uma versão mais empoderada disso, que vai incluir outros ativos também que podem ser penhorados nesse caso. Veja, do ponto de vista do negócio tradicional entre pessoas, é perfeitamente válido esse tipo de coisa, porque é interessante realmente que um cara, alguém que seja credor de outra pessoa, possa recuperar esses ativos através disso daí. O problema é que esse tipo de sistema é muito usado pelo governo. E você sabe, imposto é roubo, é totalmente legítimo esse tipo de coisa. E, no entanto, o governo usa esse tipo de sistema para roubar as pessoas, para tirar patrimônio delas. Então, é algo que, no ponto de vista libertário, é muito ruim nesse tipo de coisa. Então, de forma geral, parece que é positivo esse negócio, só pela quantidade, pelo revogaço que tem aqui no final, já vale essa MP, é uma coisa positiva. Mas, é aquele negócio, é lei estatal. Dizer que lei estatal resolve algum problema, não resolve. A única lei estatal que resolveria algum problema seria a extinção do Estado. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda, e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. que nos ajudam a fazer este programa.